Ter um motor de decisão e de fraude calibrado e funcionando em conjunto é extremamente importante para a saúde dos mecanismos financeiros. Quero entender as principais diferenças desses dois motores? Confira agora neste episódio do ClearCast. Aumente o volume e prepare-se para desvendar o mundo da fraude. Está começando o ClearCast, o podcast da ClearCast. Eu sou Jéssica Lima, jornalista da ClearCast e para me ajudar neste assunto, eu estou aqui com o Marcelo Queiroz, Head de Estratégia de Mercado da ClearCast e também com o Alexandre Reis, Head de Soluções de Decisão da TransUnion Brasil. Sejam bem-vindos. Obrigado, Jéssica. Prazer estar com você. Um abraço, Alexandre. Vamos ter um papo interessante. Eu que agradeço, Jéssica. Obrigado por me receber. Obrigado, Marcelo. Estou muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouco do trabalho da TransUnion aqui com vocês. Bom, para começar, Alexandre, você pode me explicar resumidamente no que consiste o motor de decisão e como ele funciona? Bom, vamos lá. Acho que talvez o nome pode não ser muito familiar para a maioria das pessoas. O motor de decisão surgiu para a automatização de processos. Ele é uma ferramenta, eu diria que crucial, quando a gente fala no processo de transformação digital das empresas. Aí, trazendo para o nosso mundo, você pega, por exemplo, há alguns anos, quando uma pessoa precisava, por exemplo, abrir uma conta no banco ou pediu um processo, por exemplo, pediu um cartão de crédito, um empréstimo, você vê que esse processo, mesmo você mandando as informações de forma eletrônica pela internet, ele era um processo que demorava, às vezes, alguns dias ou até algumas semanas para você ter algum retorno com relação à resposta. Se realmente você teve a conta aberta, se você teve o cartão aprovado, se você teve o limite de crédito aprovado. Hoje em dia, todo esse processo, na maioria das empresas, você continua enviando as informações, seja pelo site ou pelo aplicativo do banco, mas, por exemplo, toda a parte de análise, em vez de ser feita por um analista manualmente, ele é feito por uma plataforma de decisão. Então, essas plataformas, elas diminuem muito o processo de análise, que antes demoravam, às vezes, cerca de dias e semanas, foi um processo que pode demorar minutos ou segundos para você fazer a análise. E, pegando um motor de decisão, ele tem, basicamente, três pontos que eu considero extremamente importantes no motor. Uma é a parte, a capacidade de consolidar as informações num único repositório, trazendo para esse exemplo que a gente colocou num processo, por exemplo, de abertura de contas, que você precisa trazer informações em diferentes lugares para a tomada de decisão. Imagina que eu vou fazer a análise de uma pessoa, eu preciso trazer quais são as informações públicas que eu tenho dessa pessoa para conhecer ela, para, de repente, liberar um crédito mais acertável. Quais são as informações que eu tenho dentro da minha instituição para conseguir avaliar essa pessoa? E quais são as informações que eu tenho, de repente, em alguns parceiros, em alguns birôs, para trazer e conhecer um pouco mais dessa pessoa? Então, a primeira capacidade de um motor é conseguir consolidar isso num único ponto, num único local, num único repositório, para você fazer uma análise dessa pessoa. A segunda parte que eu considero extremamente importante do motor é a parte de automação em si, que é onde você pega todas as questões, imagina toda a parte de informações que você trouxe nessa consolidação. Você valida essas informações para tomar uma decisão. É similar, por exemplo, a que você procura replicar um analista analisando cada uma das informações que você recebeu num processo, ou seja, para fazer a decisão, para você conhecer aquela pessoa e tomar a decisão muito rápida. Esse é o processo que realmente demorava algumas semanas e dias, e hoje demora segundos para você conseguir tomar essa decisão. E o último componente do motor é a decisão em si, que é onde você pega todas as informações, todas as regras para fazer a avaliação, e você tem um resultado final, que é o quê? Eu tomo uma decisão, se eu realmente estou comendo para trabalhar com aquela pessoa, quais são os limites que eu tenho para trabalhar com aquela pessoa, quais são os créditos que eu tenho aprovado, e qual toda a informação que eu utilizei para subsidiar essa decisão. Então, eu vejo que o motor é a peça-chave para você fazer esse processo de forma ágil e eficiente. Certo. E qual é a principal diferença entre um motor de decisão e um motor de fraude? Eu vejo que o motor de decisão, o motor de fraude, que eu queria que o Marcel pode complementar muito mais, mas o motor de decisão, ele tem um uso, eu acho que um pouco mais genérico, quando ele é um pouco mais amplo. Eu dei agora um exemplo, por exemplo, da parte de abertura de contas, mas ele é amplamente utilizado por diversos setores da indústria. Então, por exemplo, ele pode ser utilizado num processo de seguros, para a emissão, por exemplo, de uma pós-seguros, de uma cotação, ou, de repente, uma avaliação de sinistro. Ele pode ser utilizado por empresas, por exemplo, de telecomunicações, para avaliação de aprovação de uma linha, por exemplo, pré-paga, pós-paga, ou avaliação de um pacote de televisão, por exemplo. Pode ser usado por indústria na parte de avaliação de fornecedores, no retail, na avaliação de clientes. Então, ele tem um uso bastante amplo, e bastante genérico, podemos dizer assim. E quando a gente vê o motor de decisão, por exemplo, ele pode, inclusive, adentrar em pequenos processos de fraude. Por exemplo, eu estou fazendo validações de cadastrais, que eu preciso somente validar se aquele cliente, aquela pessoa que eu estou avaliando, ou aquela empresa, é ela mesma, por exemplo, para garantir que eu não tenha alguns pequenos problemas de fraude. O motor de decisão, inclusive, pode ser utilizado para isso. Contudo, por exemplo, quando eu vejo uma plataforma de decisão de fraude, por exemplo, um motor de fraude, eu vejo que ele tem algumas capacidades, por exemplo, que são nativas dentro dele. Então, você pega, por exemplo, validações que são de biometria, validações, por exemplo, de documento, validações, por exemplo, de aparelho, se o aparelho que a pessoa está utilizando é um aparelho confiável ou não, todas as informações você tem nativas dentro de uma plataforma de fraude. Ela é moldada por processo de fraude. Não que o motor de decisão não possa abarcar isso, ele pode, mas eu vejo que uma plataforma de fraude é específica e colocada exatamente para resolver esse problema. Ela não é uma plataforma genérica que você utiliza para esse processo. Acho que o Alexandre comentou muito bem, acho que foi super didático, explicando esse conceito de motor de decisão, de plataforma de decisão. De fato, um processo automatizado onde você organiza ali uma série de regras para uma determinada tomada de decisão, que pode ser uma decisão de negócio, pode ser uma decisão de aprovação ou não de um fluxo, uma decisão crédito, qual é o valor de crédito correspondente para um determinado cliente. E quando a gente chega em fraude, ele explicou muito bem que quando a gente fala do motor de fraude, a gente está falando de um processo mais especializado. Mas ele tem uma conexão com esse conceito de motor de decisão. Acho que a grande diferença, ele falou muito bem, é o que já é nativo. Então, quando a gente pensa em alguma plataforma, em um modelo de motor de fraude, a gente pensa no nível de especialização, onde você já incorpora nativamente uma série de componentes para que esses componentes já fiquem em fluxo e deem uma análise coerente. Mas acho que um ponto bem legal aqui para colocar como conexão com o motor de decisão é um ponto em que a ClearSea acredita muito. Tanto nessa questão de ter uma plataforma que seja nativa, que já consegue entregar isso, a gente tem plataformas, como, por exemplo, a plataforma DataTrust, que é justamente um produto que entrega essa plataforma nativa para processos, por exemplo, de fraude application, podendo ser aplicado num processo de onboarding, de abertura de uma conta digital ou na solicitação de um cartão de crédito. Mas ele tem um conceito de múltiplos componentes. Então, na plataforma, e hoje na ClearSea, a gente trabalha muito com o conceito de múltiplos componentes. Então, eu tenho um componente que é esse ID device que identifica o aparelho, como o Alexandre citou. Eu tenho um processo de score super automatizado que com poucos dados eu consigo fazer uma avaliação de risco de fraude. Eu tenho um segundo fator de autenticação para eu aplicar esse segundo fator de autenticação para um determinado nível de criticidade. Eu posso mandar um segundo fator de autenticação via SMS ou WhatsApp. Eu tenho uma documentoscopia, eu tenho um processo de biometria. Apesar de eu ter uma plataforma nativa, a gente também tem esses componentes de forma separada, permitindo com que os nossos clientes operem esses componentes também dentro de motores de decisão. Então, é usual, dependendo do nível de maturidade da empresa, e aí, se a gente vai para grandes bancos, grandes operadoras de telecom, todas elas trabalham com esses modelos, tendo um motor de decisão e podendo trabalhar com os melhores componentes das melhores empresas do mercado. E aí, tem uma sinergia muito importante com a parte conceitual que a Klersey acredita muito, que é o conceito de frictionless, ou seja, avaliar contexto de risco, isso pensando em fraude especificamente, avaliar o contexto de risco e aplicando camadas de segurança de acordo com esse nível de risco. E aí, nesse processo, o motor de decisão é super importante, porque você consegue automatizar esse processo, desenhar fluxos específicos para públicos ou processos ou produtos diferentes dessa determinada indústria e dar a flexibilidade para que ele vá entregando esse nível de fricção ou de avaliação de risco com esses múltiplos componentes de acordo com essa análise. E isso é extremamente automatizado e ganha velocidade de implementação quando você tem um motor de decisão bem construído. E aí, a gente trabalha muito fortemente também com o mercado e com parceiros como a própria TransUnion para deixar os nossos componentes implementados nativamente nessas plataformas para facilitar a vida do nosso cliente final, para que ele possa desenhar essas regras e construir esses fluxos com as nossas informações de forma nativa, como o Alexandre comentou lá no final, para ele tomar uma decisão, a regra que vai automatizar e vai falar segue ou não segue depende desses insumos. A Cliceia consegue entregar esses componentes ou uma plataforma completa com tudo nativo e mesmo os componentes para que isso seja trabalhado dentro de um motor de decisão e aí isso facilite o processo de implementação, tem agilidade, tempo de resposta, inclusive customização do processo de acordo com o produto ou o público-alvo do cliente. Certo, pessoal. O motor de fraude ele entra dentro do motor de decisão ou são duas coisas apartadas? Como eu falei, você pode ter um motor de fraude no modelo de uma plataforma única de fraude, então você entrega e aí numa plataforma você tem esse motor de fraude em processos, por exemplo, como o e-commerce onde a Cliceia atua fortemente. Nós temos, obviamente, um motor de fraude e a gente escreve as regras para ajudar a tomada de decisão quando a gente faz uma avaliação de uma transação que a gente chama de CNP, cartão não presente, a gente faz esse tipo de validação, então ali você tem um motor de fraude que está rodando por trás para poder gerar informação para o nosso cliente para falar segue ou não segue, aceita ou não aceita essa transação, mas ao mesmo tempo o motor de fraude ele se confunde um pouco com o que não, ele utiliza-se, pode ser uma implementação a partir de um motor de decisão. Então uma empresa, por exemplo, tem um motor de decisão onde ela implementa o motor de decisão. Eu acho que é bem interessante isso que eu comentei normalmente grandes empresas têm esse processo implementado porque é muito mais fácil para um grande banco ter um fluxo completo, ou seja, ele tem um motor de decisão aonde ele coloca um fluxo completo, por exemplo, de análise de crédito e análise de fraude. É usual nesse fluxo quando alguém, por exemplo, vai pedir um cartão de crédito em uma instituição através de uma plataforma digital, primeiro se faz a análise de crédito. Então primeiro você roda um processo de análise de crédito para validar se você pode ou não dar crédito, ou seja, se você pode ou não emitir um cartão de crédito e depois você segue para um fluxo de análise de fraude para validar aquele conjunto de dados ou documentos que foram enviados para verificar se você vai emitir ou não o cartão efetivamente. Eu vejo que tem um processo encadeado e você só consegue encadear esse processo se você tiver o motor de decisão, onde no primeiro momento você está fazendo uma análise de crédito, então você tem uma política de crédito escrita no motor de decisão e no segundo momento você vai para uma análise de fraude. Então o motor de fraude e o motor de decisão neste exemplo, o conceito de motor de fraude e de regras de fraude está embutido dentro, é um subset aqui do motor de decisão. Eu acho que o Marcelo explicou extremamente bem a integração, também entendo que eles trabalham de forma integrada, tanto o motor de decisão quanto o motor de fraude e é engraçado, porque como os motores eles trazem bastante flexibilidade para as empresas, então cada empresa tem um processo cada vez mais particular sobre o seu negócio, cada amigo é muito moldado de acordo com o que cada indústria precisa, o que cada empresa precisa. Então, por exemplo, o Marcelo já comentado, às vezes é muito comum você ver dentro do processo as empresas utilizando o motor de decisão para fazer uma primeira camada da parte de, por exemplo, pré-validação de crédito ou validação de risco daquela pessoa que ele está avaliando e depois, dado que ele decidiu que ele já sabe que ele pode aprovar, ele pode trabalhar com aquela pessoa, que ela não tem um risco, é um risco que a empresa consegue suportar em termos de crédito, ele passa para o motor de antifraude. Eu já vi algumas integrações trabalhando de forma até um pouco diferente, eu já vi, por exemplo, motores que pegam, por exemplo, fazendo uma camada primeiro de fraude que seja uma camada mais simples, por exemplo, eu pego validações pequenas e cadastradas e já coloco numa primeira camada, utilizo essa informação e de repente, se eu não tenho aqui, por exemplo, validação já de device aqui nesse primeiro ponto, e se de repente eu vejo que eu tenho algumas informações que eu tenho um risco elevado um pouco daquele device, eu tenho um pouco mais de risco com relação àquela pessoa, o motor de decisão, inclusive, ele pode ser flexível o suficiente para pedir informações adicionais. Então, por exemplo, se eu tenho uma suspeita que aquele, eu não tenho ainda uma decisão que aquela pessoa é muito clara com relação a se ela é um possível fraudador ou não, eu posso de repente limitar a oferta de produtos que eu tenho para aquela pessoa. Então, dos motores trabalhados em conjunto, na minha decisão, eu falo, tudo bem, eu trabalho com aquela pessoa, mas eu não oferto um produto de crédito, eu oferto produtos, por exemplo, pré-pago, produtos de débito, dado que eu sei que ele tem uma possibilidade de fraude. Ou, por exemplo, eu peço confirmações adicionais. Além da minha política tradicional que eu já tenho no meu processo, eu posso pedir confirmações adicionais por conta das informações que eu tive durante o motor. E eu já vi, por exemplo, que a gente faz essas validações, posso fazer a parte do motor de decisão e de repente eu posso voltar para o motor de fraude para pedir coisas que são de repente um pouco mais caras em termos de custo para a empresa. Por exemplo, validações biométricas ou validações que são um pouco mais complexas e são extremamente importantes para fraudes, mas eles têm um custo um pouco mais elevado. E aí eu consigo segmentar o público que eu vou utilizar que é realmente o público que eu tenho certeza que eu vou trabalhar com aquela pessoa. Então você vê integração em diversos pontos. Você pode ter motor de decisão primeiro passando, você fazendo depois passando dado que você aprovou. Você trabalha com as informações do motor de fraude e aí você tem em ambiente a decisão final ou você pode fazer pequenas validações anti-fraude, coloca dentro do motor pede informações adicionais se possível e de repente você pode votar para o motor de fraude para pedir algumas coisas que são de repente um custo um pouco mais alto para a operação, mas você vale a pena investir porque você quer ter mais segurança e trabalhar com um resultado melhor com relação ao cliente. Então eu vejo sim ele trabalhando integrado e ele pode ser flexível, os motores são flexíveis o suficiente para a empresa conseguir trabalhar em diferentes processos, de acordo com o processo que ele tem dentro de cada uma das empresas. Eu acho que é bem legal isso que o Alexandre comentou. Eu só queria complementar porque vai bem em linha. Ele trouxe várias informações aqui que são muito importantes. Gostaria de ressaltar porque isso é muito do conceito que a ClearSale tem em termos de abordagem para o mercado, posicionamento, a gente bate muito nessa tecla. É interessante escutar alguém, né? Tem muita experiência em motor de decisão trazendo esses componentes aqui na conversa. O motor de decisão, o Alexandre comentou muito bem, ele dá essa flexibilidade. Então com a flexibilidade, ele permite que você possa implementar processos de N formas diferentes, como ele citou algumas. E aí isso entra justamente uma necessidade que as empresas precisam de ter, entregar uma experiência interessante para o seu cliente final, ou seja, como ele cria um fluxo interessante, uma boa experiência para o cliente, para ser fluido o processo digital dele, ao mesmo tempo em que consegue customizar, buscando poucas informações, que isso ajuda na experiência para desenhar processos. E isso influencia também, além de entregar uma boa experiência para o cliente final, a possibilidade de ela ter um custo adequado. Porque obviamente processos mais críticos, componentes como biometria, documentoscopia, tem um custo maior. E isso, e às vezes as empresas têm processos muito fixos, enrijecidos, aonde ela faz um processo inteiro. Ela sempre pede a biometria que tem um custo maior. Será que ela precisa pedir a biometria? Ela vai gerar esse tipo de atrito, de fricção com o cliente final, ter um custo maior. Então ela prejudica a experiência com o cliente e também a parte de custo da própria empresa. E quando você tem um motor de decisão, ele te permite entregar essa flexibilidade, que é o que a gente chama de modelo frictionless, usando componentes. Então usa um componente como ele citou um ID device, onde você captura a informação do dispositivo, junta com pouquíssimos dados, um CPF, um endereço, um número de celular, poucos dados. Roda num score super automatizado, por exemplo, como a ClearC, o T, que é um componente. De repente, com essa informação, você já pode seguir o fluxo. E aí, dependendo da sua análise no fluxo, talvez com isso as validações de fraude já são suficientes e você pode seguir. Se você achar que não, você consegue ter um motor de decisão onde você consegue escrever as regras e aí sim fazer essa solicitação para que tipo de informação adicional, que tipo de processo, componente, camada adicional de segurança que você quer entregar. E aí, você consegue, então, ir plugando esses componentes como uma biometria, uma documentoscopia, chegando até, se fosse o caso, um processo onde você tem que entrar em contato com o cliente, que obviamente tinha um custo maior, você consegue colocar isso de uma forma muito fluida. E o motor de decisão, de fato, ele te dá essa flexibilidade. Então, isso é muito legal porque quem tem motor de decisão souber usar muito bem, ele consegue entregar isso. Ótima experiência para o cliente, com a menor flexão possível e mais, respeitando os seus processos ou gerando customização de acordo com o seu produto e público-alvo, mas garantindo também uma otimização de custo. Isso é muito importante. Outro lado, você tem uma otimização de custo. Óbvio que você tem que fazer um trade balance, você tem que fazer análise de risco adequada, mas não necessariamente você precisa usar um componente mais caro, dependendo, se sou eu que uso o meu dispositivo, há 10 anos é o mesmo dispositivo, estou no mesmo local georreferenciado que eu sempre faço, com os mesmos dados que eu sempre utilizo para abrir uma conta, a probabilidade, se eu tiver uma capacidade de conseguir analisar e correlacionar essas informações, e que são os dados que eu uso, por exemplo, para fazer sempre a mesma compra em sites de e-commerce. Então, esse tipo de análise é que o terceiro consegue fazer, porque a gente tem essa capacidade, tem a maior base de comportamento digital do mercado. Então, se você consegue, por exemplo, fazer essa análise, para que pedir uma biometria neste caso? Talvez, somente se você estiver lá no final do fluxo, se tiver alguma dúvida ou precisar, efetivamente, guardar uma imagem para algum processo legal ou regulatório. Mas se não houver essa necessidade, se for somente para análise de fraude, você consegue diminuir o teu custo. Boa experiência, mas você só consegue fazer se você tiver um motor de decisão onde você escreve bem essas regras. Certo. Eu sei que nós já citamos algumas aqui, mas quais são as principais tecnologias utilizadas nesses motores para garantir uma decisão acertada e rápida? Eu vejo três pontos que são, eu diria que crucial para qualquer motor de decisão. A gente comentou que o motor precisa ser flexível. O Marcelo comentando que a gente precisa integrar um ponto, integrar uma informação, integrar outra. Então, a primeira capacidade que o motor precisa ter é ter uma flexibilidade muito grande de integrar informações, de trazer e agregar, ser um agregador de processos. Então, por exemplo, hoje na Transuna a gente tem o Crivo, que é uma plataforma de decisão líder de mercado. Ele tem mais de 600 fontes de informações nativas dentro dele. E mesmo assim, para a gente ainda não é o suficiente, porque, por exemplo, a gente tem 600 fontes de informação nativa, mas a gente tem informações nativas, informações sendo geradas a qualquer momento. Então, a gente tem novas fontes sendo surgidas, surgindo no mercado. E a gente também tem informações internas dentro do cliente que o motor de decisão precisa integrar. Porque não basta você só integrar com informações de mercado, você precisa integrar também com informações dentro da empresa, porque você tem informações, por exemplo, de comportamento do cliente, você tem informações, por exemplo, de algumas listas que você pode ter adquirido que você tem internamente dentro da empresa, você precisa ter uma forma de colocar isso dentro de um processo de decisão. Porque ele ajuda muito para você conhecer o cliente e fazer uma avaliação correta desse cliente. Há empresas no mercado que demoram, por exemplo, de seis a nove meses você conseguir colocar uma informação nova dentro de um processo de decisão. Isso é extremamente nocivo para um processo que você precisa ter agilidade e flexibilidade. Então, acho que a primeira tecnologia, a primeira capacidade de um motor é ter uma grande capacidade de conexão, seja com fontes novas, seja com fontes nativas de informação. Então, ele precisa ter isso como primordial dentro dele. Você conectar scoreings, você desconectar fontes de dados, é a primeira parte. A segunda parte que eu vejo extremamente importante no motor de decisão é a flexibilidade de construção de regras. Então, como que eu consigo mapear as regras que eu preciso colocar, os critérios e as políticas de um processo? Eu preciso ser flexível o suficiente para mapear como se fosse um analista fazendo essa decisão. Porque, no final do dia, o motor de decisão tenta automatizar ao máximo um processo que é uma pessoa que poderia estar fazendo lá do outro lado, só que de uma forma muito mais eficiente e muito mais ágil. Então, você, por exemplo, ter ferramentas que você consegue, de repente, só arrastar e puxar uma funcionalidade, você conseguir, por exemplo, colocar coisas que você não precisa colocar um código, porque, por exemplo, tem plataformas de decisão que você precisa ter, saber programação de tecnologia. Quem são usuários das plataformas de decisão? São áreas de negócio. Então, são áreas, por exemplo, de crédito, são áreas que estão fazendo um processo de onboarding, são áreas que podem estar fazendo o processo de avaliação dos fornecedores, de clientes, de compliance, de fraud, inclusive. Então, você precisa ter uma linguagem para o cliente final utilizar, que ele tem que ser, e não precisa de uma programação, a pessoa não precisa se conhecer um usuário de tecnologia para fazer isso. Você tendo uma parte de integração, mais essa parte, você já consegue fazer uma forma de conseguir facilitar muito a utilização da plataforma. E a última parte que eu considero extremamente importante numa plataforma de decisão relacionada à parte de tecnologia é a capacidade de você conseguir escalar. Então, a plataforma tem que ser robusta o suficiente para aguentar grandes processos. Hoje, dentro do Crivo na Transúnia, a gente processa mais de um bilhão de decisões por ano. É uma plataforma bastante robusta e aguenta bastante volume. E por que isso? Porque hoje a gente tem que suportar processos, por exemplo, como processos de onboarding, tem que suportar processos, por exemplo, como gestão de clientes, processos que, cotação de seguros, você imagina a quantidade de cotações que uma seguradora recebe para fazer a avaliação de um veículo. Então, se você não tem uma plataforma que é robusta para aguentar esse tipo de transação, esse tipo de aumento de volume, você pode ter bastante problema com relação a ir ao mercado. Imagina você fazendo uma propaganda num canal de TV ou fazendo uma propaganda numa grande avenida que você coloca um outdoor bonito da sua empresa e, de repente, você tem um aumento expressivo de clientes acessando a plataforma pedindo lá, por exemplo, para conhecer um pouco mais do seu produto ou fazer uma cotação e você não tem um motor, por exemplo, preparado para aguentar esse tipo de transação. Então, isso vai gerar uma experiência horrível para o seu cliente do outro lado. Então, assim, a plataforma precisa ser robusta o suficiente para conseguir aguentar esse volume de decisão, ele conseguir capturar toda essa parte que a gente comentou de fazer tanto a parte de consolidação das informações, processar a parte de colocar uma automatização de critérios de política e, no final, você conseguir aguentar um volume expressivo de transações, de decisões sendo tomadas ao mesmo tempo. Tem que ser muito rápido e muito flexível e muito ágil para isso. Então, integração, flexibilidade em construção de políticas e robustez para aguentar o processo. Para mim, acho que são as três principais características de uma plataforma de decisão. Certo. Marcelo, se você quiser completar com alguma coisa, fica à vontade. Acho que o Alexandre cobriu muito bem. Concordo. Esses são os pontos efetivamente. Eu acrescentaria só um, que, na verdade, acho que está dentro dessa capacidade de você, o segundo item que ele comentou, dessa capacidade de coordenar, mas ele já tinha citado antes um pouco, que é essa capacidade de você já ter ali abarcado de forma nativa muitos parceiros para que você já tenha soluções, por exemplo, como componentes da ClearSale, já de forma nativa, facilitando-se em determinada empresa. Ela quer usar uma análise de fraude da ClearSale, se ela já está integrada nativamente, ela potencializa essa facilidade de você montar a sua política. Não somente componentes, como facilidade de construir, componentes para poder buscar dados. Então, quando você tem soluções, como é o caso da ClearSale, onde a gente já tem componentes, tudo com APIs nativas, tudo um modelo de API, de fácil de integração, e você já deixa isso integrado automaticamente nesses tipos de plataforma de decisão, isso facilita para o cliente final. E aí, isso potencializa essa capacidade da segunda parte que ele comentou, de facilitar escrever essas regras, você precisa, agora eu quero usar tal componente. Ah, eu tenho que integrar esse componente ainda porque ele não está disponível, e aí vai demorar um pouco mais. Mesmo que ele escrever a política e usar um score da Terceia, essa informação não está disponível. Quando ela já está nativa, isso agiliza ainda mais, mas está dentro desses três pontos que ele setou, acho que de forma macro cobriu super bem. Certo. Pessoal, eu acredito que o efeito de rede deve ser muito importante para a alimentação desses motores, já que é possível extrair informações de diversos locais. Como vocês enxergam isso? Eu vou começar aqui, Alexandra, esse complemento. A questão de efeito de rede, ela é muito importante em todos os aspectos. Quando a gente faz qualquer tipo de análise de dados, a gente depende da amostra que a gente está analisando, ou seja, do conjunto de informações que eu estou analisando. Quando eu olho individualmente, não olhando uma pessoa em uma determinada transação, em um determinado processo, o conjunto de informações que eu tenho sobre essa pessoa, tanto naquele momento de captura como de histórico, me permitem que eu consiga fazer quanto maior os dados, melhor analisados, eu consigo fazer um processo melhor de tomada de decisão. Então, os motores de decisão, obviamente, quando eles permitem que você junte várias fontes de dados diferentes, como o Alexandre comentou, podendo buscar vários dados, permite com que você, juntando essas informações e conseguir ter uma boa, escrever uma boa política para saber trabalhar esses dados para tomar decisão, isso é fundamental. No caso da Klercenho em especial, a gente consegue agilizar muito esse trabalho, pensando em uma tomada de decisão, porque a gente já trabalha desde o início o conceito de efeito de rede. Então, a Klercenho nasceu efetivamente lá fazendo análise de transações para o e-commerce há 20 anos atrás com esse conceito enraizado. A gente foi trabalhando para todos os concorrentes do mercado, para todos os diferentes e-commerce, trabalhando análise de fraude e potencializando o efeito de rede. A partir do momento que eu estou analisando transações de vários e-commerce simultaneamente, eu consigo verificar, por exemplo, um ataque de fraude, se está acontecendo um ataque de fraude em uma determinada loja, eu consigo identificar isso, e isso me ajuda na tomada de decisão em relação à fraude. A gente expandiu isso para outros mercados, onde a gente já tem o segmento financeiro, telecom, venda direta, seguro, só que a gente potencializou também o efeito de rede. Então, quando a gente faz uma análise, quando eu faço uma análise, por exemplo, de onboard, que eu estou validando se aqueles dados, poucos dados disponibilizados, eles são efetivamente daquela pessoa lá digital que está do outro lado tentando fazer a abertura de uma conta, eu uso esse efeito de rede, eu uso os dados armazenados e organizados dentro da nossa base de dados, dentro do nosso data lake, verificando esse efeito de rede, como esses dados foram utilizados. Esse mesmo, aquele exemplo que eu dei, esse mesmo dispositivo para esse CPF, para esse número de celular, nesse local, fazendo, ele fez quantas transações, quantas transações positivas, isso gera esse efeito de rede. Então, no caso da Clerset, a gente já potencializa isso, porque a gente já traz esse efeito de rede na nossa análise. E isso, a gente acredita que isso é muito importante. Quando a gente entrega isso para o motor de decisão, o motor de decisão ainda tem a capacidade, obviamente, adicional de juntar esse tipo de informação da Clerset, por exemplo, numa determinada análise, com outros dados disponíveis, ou com outras fontes, outros birôs, ou dados internos, o que vai potencializar ainda mais o efeito de rede. E esse modelo de efeito de rede, ele é muito sensível e muito importante na prática para a maior parte dos negócios, porque quando você tem efeito de rede, você potencializa a assertividade na análise da decisão. Marcelo, acho que você foi bastante feliz nos comentários, acho que muito bons pontos. E quando eu olho, por exemplo, nos motores de decisão, a gente tem dois tipos quando a gente olha de efeito de rede. Por exemplo, na Transunia, apesar do motor, ele cria o quando a gente olha, que é o nosso motor líder de mercado, ele é proprietário da Transunia. A Transunia tem diversas informações de banco de dados, por exemplo, ele é um motor que é flexível para integrar com qualquer fonte de dados, com qualquer fontes de informações que a gente possui no mercado, independente de quem está operando aquela informação ou não, seja informações internas do cliente ou informações, por exemplo, de algum provedor externo que a gente pode colocar dentro da plataforma. E aí, quando eu vejo, por exemplo, a gente tem duas coisas que são bastante potencializadas quando a gente pensa em rede. Quando a gente pede, por exemplo, para integrar novas fontes dentro do motor, essa informação que, por exemplo, uma pessoa, um cliente pediu, ele fica disponível para todos os clientes que utilizam a nossa plataforma. Então, por exemplo, se eu estou pegando uma fonte externa que eu sei que ela está disponibilizando alguma informação, ela também já fica disponível para todos os outros clientes, dado que a informação externa não é uma informação, por exemplo, interna, pública, que é confidencial, que isso a gente deixa separado para cada cliente. Mas se é informação pública que todo mundo pode utilizar ou alguma fonte privada que todo mundo pode utilizar, uma vez que um cliente pediu, todos os outros clientes que acabam se beneficiando da disponibilização dessa informação. E eu vejo que, por exemplo, você tem algumas fontes de informações, alguns drivers, que, por exemplo, validam essa questão de esse device estar sendo seguro, esse celular, esse tablet, esse computador, ele é seguro para essa operação ou não. Quando você pega, por exemplo, no motor de decisão, eu posso pegar essas informações que, por exemplo, eu tenho essa validação desse aparelho, me parece um pouco suspeito. E eu posso cruzar, por exemplo, com informações internas para saber se, por exemplo, para o mercado ele está marcando suspeito, mas, para mim, ele já teve transação anterior ou não com esse device ou ele já tem alguma informação interna que complementa essa informação que eu estou pegando de um provedor externo e eu consigo ampliar. Então, você consegue ter, eu acho que, uma ampliação desse efeito. Você pega as informações de rede, que são extremamente importantes, principalmente para o processo antifraude, para a validação, se aquela pessoa tem algum comportamento suspeito em alguma outra transação, você traz para dentro daquela operação, como você pode pedir checagens adicionais. Eu vejo que a possibilidade do mercado está cada vez mais integrado, você sabe que uma pessoa que tem um bom comportamento no lugar, ela tende a ter replicação de bom comportamento ou ela tem um mau comportamento em algum lugar, ela tende a ter uma replicação de um mau comportamento ou um comportamento suspeito em outros lugares. Esse efeito de rede é extremamente importante para a análise de uma pessoa ou de uma empresa durante um processo, seja para um processo de onboarding, seja um processo de pagamento, seja um processo de concessão de crédito, emissão de seguros, você acaba tendo potencializado esse tipo de efeito. Queiroz, Alexandre, muito obrigada pela participação. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ajudar o pessoal a entender um pouco mais sobre o assunto e prevenir alguns golpes. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Alexandre. Acho que o papo foi super legal. A gente conseguiu ver várias sinergias entre as empresas e as nossas entregas. Eu acho que é bem legal isso quando... E essas sinergias são sinergias que potencializam o mercado, que ajudam o mercado a ter processos melhores, mais efetivos. Então acho que foi... Acho que a gente vai ajudar e realmente espero que a gente consiga ajudar aqui a nos escutar, viver, entender um pouquinho mais desse mundo e justamente o potencial que existe em que você implementa um bom processo automatizado, de melhorar efetivamente a entrega final para o cliente, a experiência do cliente, velocidade, custo. Então acho que a gente falou um pouquinho aqui sobre tudo isso, né? Eu tenho muita coisa para falar, mas a gente dado o tempo acho que foi super legal. Eu que agradeço sim, Marcelo, Jéssica, o convite para mim foi extremamente enriquecedor. Gostei bastante de conversar um pouco, sobre precisar conversar sobre eficiência, transformação digital, processos automatizados que coloco à disposição para conversar com vocês. E convido a todos também a conhecer um pouco da Transunio, acessar o nosso site, conhecer os produtos e serviços que a gente disponibiliza para o mercado e como a gente ajuda as pessoas, as empresas a conhecerem mais as pessoas, olhar as pessoas de uma forma um pouco mais diferente, com um olhar um pouco mais abrangente e ajudar a inclusão financeira das pessoas também de aquisição de produtos e serviços. Gostou do episódio? Tem alguma dúvida ou sugestão? É só enviar um e-mail para comunicacão arroba clear.sale ClearSale Intelligence to Move ClearSale